Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman, e na aula de hoje, nós vamos fazer esse lacinho. Na aula passada, nós fizemos a saia, e nessa aula, nós vamos aprender o lacinho. Ele é bem fácil, rápido de fazer. Eu usei o mesmo fio. Se vocês quiserem colocar outra cor aqui, também pode. Se não quiserem, também não precisa. Se quiserem, usar as duas pontas do fio pra colocar alguma perolinha, alguma conta pra deixar penduradinha, também fica bem bonitinha. Essa minha, esse meu lacinho, olha, ficou com nove centímetros. Se vocês quiserem fazer maior, é só seguir mais carreira. Se quiserem fazer mais largo, é só colocar mais pontos. Olha, ficou em torno de quatro e meio a cinco centímetros de largura. É bem fácil e rápido de fazer, e você pode usar em outras peças também. Então, vamos lá. Pra fazer o lacinho, nós vamos precisar de um pedacinho de lã, um restinho de fio, né? Eu tô usando o mesmo que eu fiz pra fazer a sainha. Agulha compatível com o fio. Tesoura, e se você quiser colocar umas bolinhas, perolinhas, alguma coisa pra enfeitar, é a gosto de vocês, tá bom? Então, são só esses os materiais. Coloquei dez pontos na agulha, dei um nozinho. Se você quiser mais largo, é só colocar mais pontos, tá? O meu aqui, eu coloquei só dez. Então, eu vou trabalhar dois cordões em tricô. Significa que eu vou fazer quatro carreiras. Cada carreira de ida e volta, nós temos um cordão. Então, eu quero ficar com dois cordões, eu vou fazer quatro carreiras em tricô. Ponto tricô, é só colocar a agulha no ponto da laçadinha e tirar o ponto da agulha. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende. Então, olha, coloco a agulha no ponto, dou uma laçada, pego a laçada e solto da agulha. Coloco a agulha no ponto, de frente pra trás, dou uma laçada, pego a laçada e jogo da agulha. Então, são quatro carreiras de ponto tricô, direito e avesso, totalizando dois cordões. Agora, pelo direito, eu vou começar e terminar com dois tricôs. Vou fazer dois tricôs, oito pontos meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perdão, seis pontos meia, que nós temos dez, né? Então, dois tricôs no início, dois tricôs no final, ficamos com seis no meio. Então, dois tricôs no final. O avesso, todo em tricô. Sempre em tricô. Vou fazer mais uma vez com vocês. Então, avesso, todo em tricô. Agora, novamente, pelo direito, nós vamos repetir a mesma coisa. Dois tricôs e seis meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois tricôs. E o avesso em tricô. Então, eu vou repetir sempre essas duas carreiras. No direito, dois tricôs. Seis meias, dois tricôs. E no avesso, eu volto todo em tricô. Eu vou fazer isso por sete centímetros. Esse é o tamanho que eu quero. Se você estiver fazendo mais largo, quiser fazer mais comprido, é a gosto. Eu vou fazer aqui por sete centímetros, até chegar daqui do início, até o finalzinho por sete centímetros. Olha, fiz aqui sete centímetros. Nós ficamos do início com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cordões. Contando aqui do início. Agora, eu vou fazer três carreiras em ponto tricô. E nós vamos arrematar pelo avesso, tá? Então, fazendo três carreiras. Vou, volto e vou novamente em tricô. Bom, fiz três carreiras. Agora, pelo avesso, eu vou arrematar em meia. Então, vou fazer um ponto meia. E mais um ponto meia. Vou pegar esse primeiro ponto que está na agulha, vou jogar por cima do segundo. Faço mais um ponto meia. Pego o primeiro e jogo por cima. E vou assim até ficar com o ponto. Faço um ponto meia, pego o que está na agulha e jogo pra fora. Até chegar no fim com um ponto. Cheguei aqui, puxei a laçadinha e vou cortar o fio. Pego esse fio que nós cortamos e coloco por dentro da laçada. Esse fio do início e o fio do final, tenho duas opções. Vocês podem esconder ele atrás, pelo avesso. Ou então, pode usar caso vocês queiram costurar em algum lugar. Eu não vou costurar. Quer dizer, eu vou costurar, mas eu só vou costurar o meinho aqui. E esse meinho, eu vou fazer com uma outra cor. Então, eu vou pegar também o restinho de fio que eu tenho. E eu vou ajeitar bem certinho aqui, como eu quero que fique o lacinho, olha. Eu quero que ele fique com essa dobrinha aqui no meio. Então, eu vou puxar assim, deixando duas dobrinhas, olha. Pode fazer pra cima também, como você quiser. Então, aqui eu vou fazer duas dobrinhas aqui no meio. Calculando bem o meinho, deixo um espaço de fio. Vou deixar aqui um espaço. E vou enrolar o necessário aqui. Posso dar um nozinho também, pra ficar mais firme. Pelo avesso, vou dar um nozinho. Vou dar mais um nozinho. Pronto, agora sim. E agora, eu enrolo, olha, até a quantidade que vocês acharem que tá bom. Que vocês querem mais grosso, mais fino. Esse pedaço aqui tá me atrapalhando. Vai enrolando. Ó, deixando bem bonitinho aqui, ó. Bem com cara de lacinho. Tá? Eu vou finalizar o meu aqui e volto quando estiver com ele já satisfeita. Eu escondi os meus fios aqui, pra ficar mais ajeitadinho. Fui só enrolando aqui até o tamanho que eu achava que eu gostaria desse intervalinho. E agora, eu vou dar dois nozinhos aqui atrás. Já vou cortar essa parte do outro fio, pra ficar mais fácil. Dou dois nozinhos. E aqui está pronto. Se você quiser colocar duas perolinhas, dois enfeitinhos aqui atrás, aqui nesse fio penduradinho, é a seu gosto. É só passar, ou então, com esse próprio fio aqui, você já pode costurar na peça onde vai ser colocada. No meu caso, eu vou colocar aqui na sainha que nós fizemos na aula passada. Olha que gracinha que fica. E com esse próprio fio aqui, a gente já pode costurar. E olha o charme que dá na peça da... Qualquer peça, né? Pode ser uma tiarinha, pode ser uma calça, pode ser um casaquinho. Olha que graça que fica. Então, é isso. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, inscreva-se. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um beijo a todos e até a próxima. Obrigada. Obrigada.